e fala galera mais para mais um vídeo pessoal eu sou ricardo souza e você tá no canal por maior para quem vai chegar na hora seja bem-vindo bom pessoal como eu ia dar eu tô fazendo uma limpeza aqui no filtro né então eu resolvi dar uma dica para vocês aí tá sobre fazer a limpeza corretamente que dispôs velas certo essas velas aqui elas têm aproximadamente dois meses de uso no tempo de fazer uma limpeza nela a vida útil de uma vela dessa de seis meses tá dependendo também das condições falam né qualidade dela sem mesmo algumas pessoas utilizam alguns produtos aí para fazer a limpeza de velas utilizam aqui uma escova tá uma escovinha pequena é algumas pessoas utilizam açúcar outras utilizam sal porque as pessoas colocaram até detergente vinagre e água sanitária o pessoal tá tudo errado aí certo tudo errado você não pode estar limpando nenhum desses produtos aqui na verdade é água sanitário você vai fazer só a limpeza do dessa parte aqui ó tá do filtro por dentro e por fora você faz uma limpeza depois foi para secar tá para depois você colocar dela lá certo a forma correta que você tá limpando na vela do seu filho certo com uma esponja tá você esponja ali de limpeza de lavar prata certo nova senhora pode ser usada não tá eu acabei de abrir aqui certo e você vai tá passando dependendo das condições aqui da tavela como ela não tava muito suja eu usei apenas essa parte aqui certo essa parte amarela aqui pode acontecer de passar a parte aqui a água que você utiliza a encanação seja velha e tá muito pra hoje aqui ou outros sujeira você pode estar usando essa parte verde aqui tá você pode usar aqui certo uma esfregada nela tá você pode observar que quando você vai esfregando ela vai soltando tá automaticamente não não esfrega nessas quinas aqui para não se desgastar e não desprender esse abraçadeira aqui que segurava certo depois você vai tá numa lavada com água corrente nela se sua torneira tem uma boa pressão você vai colocar aqui para soltar as partículas que ficam aqui certo pessoal o pessoal a dica de hoje é essa fica com Deus se gostou deixa o seu like muito obrigado compartilha para que mais pessoas saibam fica com Deus e viva a natureza e aí e aí e aí Obrigado.